Sexta-feira de Black Friday e a gente tá chegando com as rapidinhas da semana, o RDS, mano, então vamos ver as notícias mais importantes que aconteceram no mundo dos games essa semana, então simbora! A primeira de todas é, você conhece SNK, mano, SNK fazia muitos jogos de lutas, criou também o Nelgel, que foi um dos videogames que foi um fracasso, mas a proposta era bem legal, aquele era muito caro, era tipo trazer um fliperama pra sua casa. A capacidade de um fliperama, que era a melhor na época de ter melhores gráficos, melhores sons, era melhor tudo, era trazer pra sua casa, só que era muito caro, a fita dele era gigante, não foi pra frente, a empresa acabou falindo, daí até hoje ela meio que capenga, às vezes volta, acionista e tudo mais, e dessa vez um príncipe da Arábia Saudita comprou a empresa, basicamente ele comprou umas porcentagens ali, que em breve ele vai ficar com 51% da empresa, ou pelo menos com 51% dos lucros, eu não entendi muito bem. De um jeito ou de outro, a SNK parece estar voltando agora com um pouquinho mais de força, só que calma que nem tudo é tão bom assim, porque esse príncipe tem um histórico um tanto quanto zoado pelas costas. Vamos lá, primeiro que dizem que ele caga full pros direitos humanos, mas aí ele vai um pouquinho mais longe, ele é envolvido em... Supostamente, esqueci de falar, tô falando agora, não me processa pelo amor de Deus. E um assassinato de um jornalista, ou só coisa boa, hein? E também de simplesmente não ligar nem um pouquinho pros direitos LGBT. Oh, esse cara parece bom, hein? Oh, a empresa tá em boas mãos, hein? Que maravilha. Vai vir só coisa boa da SNK agora. O fato é que desde o último King of Fighters, a SNK não foi lá tão estourada, na verdade nem o último King of Fighters é tão legal assim. É uma pena, mano, é uma pena porque ela era legal lá nos anos 90, tinha Metal Slug também, tinha muita coisa da hora, mano. Pena que basicamente acabou e eu acho muito difícil trazer ela de volta de verdade. E a revista Time apontou o PlayStation 5 como uma das melhores invenções, uma das 100 melhores invenções de 2020, cara. E aí eu fico pensando, o que que teve de invenção em 2020? Não teve nada também, se inventasse qualquer coisa já ia ser melhor. O Corona basicamente acabou com tudo, não fez ter nada esse ano. Mas ok, o PlayStation 5 entrou, o Xbox Series X não entrou, mas o S entrou pelo fato de ter aquelas paradas lá de ser um console que não é tão caro, não é mais tecnológico do mundo. Mas ao mesmo tempo ele consegue rodar as coisas bem, né? O Series S entrou e o PlayStation 5 também entrou. Bem legal isso, um bom prêmio pros dois, eu achei legal. Então vamos pra próxima notícia, é só isso mesmo. Cara, agora é rinha de console. Não sei se vocês viram, mas tá dando uma treta absurda essa semana. Na verdade, não só essa semana, desde quando lançou os novos consoles. Porque, cara, tem que ter aquelas comparações, né? Rinha de console tem que ter. Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui só no canal falando sobre isso. Mas, o dessa vez, mano, é a treta do PlayStation 5 e Xbox Series X. Eles colocaram os dois lado a lado pra ver qual que roda melhor. E na teoria todo mundo sabe que o Xbox ganha, certo? Errado. Em desempenho o Xbox Series X tá atrás. Pois é, mano. Isso é bem preocupante, já que o hardware dele é melhor. Lembram que todo mundo falava, ah, a gente tem 12 Teraflops, vocês só tem 10. E ainda tentando fazer o console se forçar. A gente bota aqui, a gente vai destruir vocês. Aí estão colocando na comparação. Sabe o que que tá acontecendo? Enquanto o PlayStation 5 consegue segurar, sei lá, 60 FPS no Valhalla, no Assassin's Creed, o Xbox tá conseguindo segurar 51. Ah, Daique, mas 9 de FPS não tem lá grandes problemas. Só que o PlayStation 5 tá rodando a 4K. E o Xbox Series X não tá conseguindo rodar isso a 4K. Ele tá dropando a resolução pra 1440p. Então, sim, isso é bem preocupante, mas eu acho que vai ser resolvido por atualização. Porque as coisas pra rodar ele tem. Provavelmente algum erro ali de, sei lá, mano, alguma coisa mal feita, mal programada. O que acontece, e isso também aconteceu com o Xbox One, mano. Lembra quando lançou lá que ele não tava conseguindo ganhar do PlayStation 4? Eles foram lá, fizeram uma atualização que melhoraram basicamente o desempenho de tudo. E aí, ele seguiu não ganhando do PlayStation 4, mas ele melhorou bastante o gráfico. Aí, depois saiu o Xbox Scorpion lá, sei lá, depois foi saindo um monte. E aí, sim, ele tinha gráficos melhores. Mas, eu acredito que dá pra resolver o Xbox Series X com uma atualização. Porque o hardware, ele já tem. Realmente é um pouco bizarro a gente parar pra pensar que, tipo, tinha muita gente falando que o Xbox Series X ia chegar atropelando. Mas uma coisa também a gente precisa deixar claro. Jogo campanha, mano. Eu não sei pra vocês, mas eu não me importo em jogar 30 FPS ou qualquer coisa desse tipo. Tipo, eu acho que isso só importa mais pro competitivo ou online e qualquer coisa desse tipo. De resto, mano, eu não ligo muito pra isso. Nem consigo ver também. Então, tanto faz. Vamos pra próxima notícia. Call of Duty Cold War ganhou um mapa clássico do Nuketown, mano. Voltou. Eu joguei esse mapa muito no Black Ops 1. Daí, eles fizeram um remaster, se eu não me engano, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4. Pra tudo que até saiu, eles sempre tinham um remaster de Nuketown, mano. Ou era futurista, ou era destruída, ou era, sei lá. Alguma coisa tinha da Nuketown. E dessa vez, ela tá voltando mais uma vez um dos mapas mais legais e mais icônicos do Call of Duty. Eu confesso que me deu vontade de comprar a Call of Duty só pra jogar esse mapa. Eu gosto muito desse mapa mesmo, mano. Mas, eu não vou fazer isso por enquanto, porque o preço tá bem carinho. Então, eu vou deixar passar. E essa Black Friday, infelizmente, não teve lá grandes promoções. Eu, pelo menos, não vi lá grandes coisas. E Mario Bros, mano? Você compraria Mario Bros hoje em dia e por 830 mil reais? Pois é, mano. Uma fita foi vendida em leilão do Mario Bros 3 por 830 mil reais. E por que que essa fita custa tanto? Primeiro que ela tá com a embalagem impecável e ela tem uma diferença na tiragem. O que que aconteceu? Nessa impressão, a mão do Mario ali tá junto ali com a palavra Bros. E depois, nas próximas tiragens, eles corrigiram isso. Eles colocaram o Bros lá do outro lado. Daí, isso se torna uma fita rara. Ah, Dark, mas só isso? Sim, isso acaba se tornando um item de colecionador. Ainda mais que recebeu uma nota de 9.4. Tá lacradinha, tudo bonitinho. Então, eu acho que realmente vale o preço. Se eu fosse extremamente rico, eu compraria pra deixar na minha sala e falar assim, ó seus otários, ó o que eu tenho. Mas, esse não é o caso. Eu não vou comprar. E eu vou julgar quem comprou porque eu tenho inveja. E já que a gente tá falando de coisa retrô, vai sair o Retro Station, mano. Da Capcom, que vai trazer jogos do Street Fighter e do Mega Man, mano. Vai tá aproximadamente de 1.100 e alguma coisa, se a gente for converter diretamente lá da Amazon. Mas, claro que isso vai chegar, na verdade, mais caro. Parece legal, tem os botões ali de arcade, eu achei legal, mas, é, caro pra caramba e pelo que eu vi, não tem nem entrada USB. Ou seja, Street Fighter que dá pra te jogar em dois, não vai dar pra te plugar um USB ali e jogar com teu amigo. Tem que sair da HDMI, eu não tenho certeza sobre esse papo de USB, porque quem anunciou foi a Amazon. Ainda não saiu um trailer de verdade ou qualquer coisa desse tipo. A gente sabe os jogos que vem, mas não sabe tudo que essa máquina pode fazer. E pra encerrar o RDS dessa semana, Mud Runners e Cave Star Plus vão estar de graça na Epic Games, mano. Mud Runners, que é um jogo de caminhão e lodo. É basicamente isso, tem que ficar andando ali, dá pra te jogar até em quatro pessoas, se eu não me engano, tem que conseguir controlar teu caminhão pelo lodo. É isso, jogo. Tem gente que se diverte bastante e confesso que eu vou baixar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. Me sigam nas redes sociais, links todos na descrição. E é isso aí, valeu, falou e até a próxima.